Pela rica de Ouro Preto, do chupo volta do século XVIII, quando levados pela descoberta do ouro nas Minas Gerais, diversos aventuridos partiram para Canasterras em busca do metal precioso. Aqui nasceu as artes, a imprensa. A música floresceu inspiradas em compositores mestres, pinturas e generosos nativos, poesia na mais pura forma. Os primeiros mártires. Ah, Ouro Preto, que tanto orgulho, Brasil! Ouro Preto de tanta beleza e história! Ouro Preto, a joia de Minas Gerais! Meu nome é Marcos Mendonça, canal Quem Sabe. Neste vídeo teremos Maurício Trindade, uma arte de mais pura beleza, com diversos trechos de pura poesia Ouro Preto ao longo do vídeo. Assistam tudo. Será uma experiência sem par. Será uma viagem ao conhecimento. Ao parecer, a história narrada. Uma obra das minas de Ouro Preto. Ah, Jerusalém da minha infância. Eu mal sabia o que era infâmia, o que acontecerá na praça, a tragédia, o claro escuro das almas europretanas, almas das quais descendo por parte de pai. E por isso, semana santa era botar o carro na estrada. Rodovia dos Inconfidentes, Serra do Itabirito, Cachoeira do Campo. E mais adiante, eis que se abria majestoso o Itacolome. Cidade que nas suas ruas vibra em recordações de um povo orgulhoso. Destas montanhas, tradição e lendas convivem. Cidade que foi o cérebro que organizou da Casa Mineira Oficina das Leis e da Ordem. Maior monumento dos monumentos. Aleijadinho. Mestre Aleijadinho. Suas obras possuem qualidade e muitas obras pelo mundo não se encontram. Certo que as igrejas de barroca de Ouro Preto diferem do barroco europeu. Não tem cúpulas, mas Ouro Preto impressiona. A paisagem desta linda germineira é ouvinda. Semana repleta de cenários e histórias, tão distantes e tão próximas. Vivia a tragédia e a paixão, ainda criança, embasbacado, assustado, maravilhado. No adro um Cristo morto, na praça um herói enforcado. Tudo se confundia, na minha cabeça, o que certo dizia barroca alma em tudo presente. A gente, as paredes, calçamentos, chafarizes, templos e palácios. Os dias iniciados no barroco teatro, despejados no cívico palco da pátria sonhada. Ouro Preto, a sementeira do heroísmo dos homens comuns que se levantam diante da opressão colonial e, com suas ideias, se comprometem a libertar o seu povo. Ouro Preto e suas imagens sagradas, esculpidas e encarnadas por mestres de tanta arte, dando contorno e relevo a uma devoção ainda inocente, que reconhece no brutal martírio encenado nas procissões a remissão do pecado humano. Existe, em fato, a bibliografia que demonstra a arte barroca mineira. Um barroco europeu lembra, no entanto, que o barroco foi o último estilo realmente internacional que o Ocidente produziu. Mas o barroco é o estilo de arte que existe a qualquer definição. Mas vamos relembrar de algo que eu falei antes, que as igrejas mineiras não têm púpulas, pois a púpula representaria a ostentação de leuos imperial. E isso não seria permitido. Por isso não têm as púpulas. Com isso, essas lindas igrejas não seriam monárquicas e nem aristocráticas, mas seria algo muito melhor. O barroco mineiro é do povo. Quantas vezes, menino, eu olhava para o alto, no centro da praça, o herói Joaquim José, em sua escultura muda, porém altiva, caminhando para o patíbulo, para entregar sua vida à memória futura, para que não esquecêssemos o quão caro nos é a liberdade. Quantas vezes, menino, eu olhava para a pesada cruz, o Jesus esculpido, sofrido, entregue à eternidade, para que não esquecêssemos o quão caro nos é o amor. De um lado, o crucificado, do outro, o enforcado. Quem era quem? Se em ambos, o significado de suas palavras era nos querer o bem, era nos prometer a salvação. A arte do povo e folclórica não são sinônimos. A folclórica tem raízes fora do tempo. A popular, a do povo, é historicamente enquadrada, representa em cada época o estilo do período. O teatro da cidade barroca, movida pelos passos das procissões em noite de trevas, arrepios me arrancavam ao ouvir os dobrados da banda, dos figurantes da guarda romana de Jerusalém, marcando o ritmo fúnebre com suas lanças percutidas no chão da velha cidade. Ao passo que dragões, cumprindo rege as ordens, jogavam nos carabouços frios os sonhadores de pátria. Ah, Semana Santa! Ouro preto se reverte de uma glória única. Grandes atos litúrgicos nas igrejas e procissões que são tão famosas quanto as de Sevilha. A cidade, no marco histórico, torna a Semana Santa e seus festejos ainda mais linda e valiosa. Nas grandes cidades, não existe essa paz que ouro preto exalam, que é tão importante, mas tão importante para se ouvir o evogêneo. Sossego de alma para parar, pensar e sentir. Celebrado o ofício de trevas, Cristo, descendido da cruz no largo do pilar, em frente à casa da minha bisavó, e Joaquim José, esquartejado na lampadosa, morrem para renascer, um ao terceiro dia e o outro, nos primeiros tempos da república, quando o réu, de cabeça raspada, figura a imagem do Messias, evangelho da pátria de que tanto falava. Não sou ouro pretão. Meus ancestrais, sim. E suas histórias me deram um ofício, me deram o fio da meada como o cordão de Ariadne, permitindo-me entrar no labirinto de suas ruas, vielas e becos, onde a paixão humana é por séculos ecoada. Os pequenos anjos, as crianças da cidade, assim vestidos de uma alegria e uma gostura especial para a produção. Na Semana Santa, ouro preto adquire o ar de sonho. Sou cedo sobre o urno. Ao mesmo tempo, é humilde, e grandioso, onde se pode pensar em Deus. Os selos que se ouvem com o clamor da alma, onde se cantam as vitórias do céu. Foi com o ouvido atento ao que as velhas paredes sussurravam que me tornei um contador de velhas histórias. Semana Santa era botar o carro na estrada, rodovia dos Inconfidentes, Serra do Itaberito, Cachoeira do Campo, e mais adiante, eis que se abria majestoso o Itacolomi sobre Jerusalém. Para finalizar as homenagem ao ouro preto, o Inmar, de Murilo Mendes, a viúva de ouro preto, sobre a rua cantando, apoiado ao bastão, na cabeça, um penacho de três cores, vestido belo e esgotado, cuja invisível cauda arrasta com desdém. A viúva de ouro preto fala por frases cifradas, pesa em partes iguais o mito e a realidade, o passado e o presente, a alegria e a tristeza. Declara que decide a terra para o estrangeiro. Lico e pobre intertêm com igual polidez. A trama da sua vida é feita de fantasmas que só se extinguirão no seu último dia. A viúva de ouro preto é de grande família que possuiu fazenda, escravo e palácios. Privou com a imperatriz, refinou-se a planerópol, serviu banquim de limbaixelas persas. Depois, tudo perdeu. Os membros dispersou. Esta, dona Adelaide Mosqueira de Menezes, vítima da jogatiana, a viúva de ouro preto que vive numa etapa de espectros rodeada que ainda tem uma pedra aonde apoia a cabeça. A viúva de ouro preto desce à rua pesando. Este vídeo foi um poema ao ouro preto, luminária ou trabalha no amigo que será cantora em menos por trinta anos, divulgando o saber. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo mais sobre economia, história, ciência e empreendedorismo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os próximos vídeos. E se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe um comentário abaixo que tem prazer em responder. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.